Oi gente, até que então, a gente, todo mundo já estava esperando por isso, mas agora então é oficial, os Estados Unidos aprovam a entrega de caças F-16 para a Ucrânia. É, a gente estava esperando isso há muito tempo, em janeiro ainda foi dito, não, nós não vamos entregar. Depois, uns meses depois, foi dito, sim, nós estamos pensando, e agora então foi aprovada a entrega dos F-16. Essa é a primeira vez que o país receberá um moderno avião de caça de projeto ocidental na luta contra a Rússia. Os primeiros pilotos devem estar prontos para missões de combate no início de 2024. Essas são as últimas notícias que nós temos hoje para vocês, e vocês já podem imaginar o que significa isso. Os Estados Unidos deram sinal verde para a entrega de caças F-16 à Ucrânia. Essa será a primeira vez que o país receberá um moderno caça de desenho ocidental para a luta contra os invasores russos. Em uma carta, o secretário de Estado dos Estados Unidos, Anthony Blinken, escreveu para seus colegas na Dinamarca e na Holanda, não são entregues diretamente dos Estados Unidos, e sim da Dinamarca e na Holanda, que a transferência dos caças e o treinamento dos pilotos ucranianos seriam totalmente apoiados pelos Estados Unidos. Então, como sempre, os F-16 vêm dos Estados Unidos, e quando é para passar de um terceiro, um país para outro país, o país produtor tem que concordar. A gente já teve isso com o Leopardo, o tanque Leopardo 2, que é fabricado na Alemanha. A Alemanha aprovou e depois foram mandados também tanques Leopardo 2 de outros países à Ucrânia. E nós temos a mesma coisa agora com os F-16. Os dois países europeus condicionaram a ajuda com armas à aprovação do governo de Washington. O ministro das Relações Exteriores da Holanda saudou a decisão na sexta-feira. Agora discutiremos a questão com os nossos parceiros europeus, anunciou ele. Provavelmente, gente, para ver se outros países também têm F-16 e talvez também possam pensar em mandar para a Ucrânia. Está planejado que uma aliança de 11 países começará a treinar pilotos ucranianos para operações F-16 na Dinamarca antes do final de agosto. De repente, acontece tudo muito rápido. Foi aprovado, mas os países aliados já sabem que o treinamento já pode começar. Vocês sabem que hoje é dia 18 de agosto, mas eles já podem dizer que o treinamento dos pilotos ucranianos já pode começar antes do final de agosto. Quer dizer, já houve um planejamento, porque senão dentro de duas semanas não pode acontecer um planejamento desse. Então, ali eles já falaram uma coisa para nós, que na verdade, eu acredito que já houve esse planejamento. Espera-se que os primeiros pilotos estejam prontos para missões de combate no início de 2024. A Ucrânia também espera que isso aconteça. No próximo outono e inverno, a aeronave não poderá ser utilizada, explicou a porta-voz da Força Aérea Ucraniana. Além do treinamento na Dinamarca, um centro de treinamento também deve ser instalado na Romênia. E esses dias, a Romênia avisou que eles vão investir bilhões no exército deles. Pensa um pouco, né? De acordo com o Ministério da Defesa em Haia, a Holanda tem atualmente 24 F-16 operacionais que devem ser retirados de serviço até meados de 2024. E, então, novamente, o que a gente pode observar aqui? Que os Estados Unidos deram luz verde para a entrega de F-16 para a Holanda e Dinamarca. E aqui nós temos a notícia que a Holanda tem 24 F-16 operacionais, mas que devem ser retirados de serviço até meados de 2024. Parece um bom negócio para os dois lados, né? Outros 18 jatos estão à venda, dos quais 12 já têm partes interessadas, né? Talvez até o governo alemão compra deles e passa adiante, né? Atrás de tudo isso, gente, é um alto negócio. E se a gente escuta que os primeiros pilotos vão estar prontos para, então, fazer o combate a partir do início de 2024, e a gente escuta na frase seguinte que, a partir de meados de 2024, esses 24 F-16 da Holanda eram para ser retirados do serviço, quer dizer o quê? Sucrata, né, gente? Aviões que já passaram do tempo que eles, na verdade, iam tirar e provavelmente comprar outros. Então, mais uma vez, a gente vê que o que vai para lá, né? Muitos vezes, esses dias nós falamos da Alemanha que comprou, vai comprar, de uma empresa particular, tanque Leopardo 1, construído em 1965, gente, quase 60 anos de idade, né? E eles vão agora também mandar 30 desses para a Ucrânia. Pois, é tudo meio estranho, né? Mas, vamos adiante. O ministro da Defesa, Dinamarca, Dinamarquês, disse na sexta-feira que a tarefa agora é determinar quais países podem entregar o status F-16 à Ucrânia. Estamos discutindo isso com aliados próximos e espero que, em breve, possamos ser mais concretos a esse respeito. O secretário de Estado dos Estados Unidos, Antony Blinken, enfatizou em sua carta aos colegas europeus. Continua sendo fundamental que a Ucrânia seja capaz de se defender contra a contínua agressão russa e a violência de sua soberania. A Ucrânia vem pressionando pela entrega dos Estados americanos há meses para poder combater a força aérea russa com equipamentos modernos. Equipamentos modernos, entre aspas, porque senão a Holanda não ia tirar até meados de 2024, né? Os 24 F-16 que eles têm. Mas, tudo bem. Isso se chama ainda equipamento moderno. No entanto, os representantes do governo dos Estados Unidos, que desejam permanecer anônimos, diminuiriam as esperanças de que os F-16, escutam só gente, provocariam uma reviravolta no esforço de guerra. Atenção! Os caças não desempenharão um papel decisivo na atual contra a ofensiva da Ucrânia diante dos sistemas de defesa aérea russo e do espaço aéreo contestado, disseram eles. O F-16 é fabricado pela Lockheed Martin. A Ucrânia é dependente de suprimentos de armas do exterior. Atualmente estão em andamento na Alemanha discussões sobre se a Ucrânia deve receber mísseis de cruzeiro Taurus. Estão discutindo, estão discutindo, mas nós, tanto vocês quanto irmãos, já sabemos que mais tarde ou mais cedo, talvez depois de amanhã, eles vão acabar decidindo que vão entregar. Todo mundo já sabe, mas aquele, o pessoal que está metido nisso, faz e vem e ah, não sei e tal, parece uma coisa, mas na verdade a gente já sabe que nós, a Alemanha também, cada vez mais está mais se envolvendo nesse conflito. Eles têm um alcance, esses mísseis de cruzeiro Taurus, têm um alcance de 500 quilômetros e, portanto, também poderiam atingir a Rússia. Mais recentemente, a Ucrânia recebeu dois sistemas de defesa aérea, IRIS-T, da Alemanha. Eu sempre me pergunto, a fronteira Ucrânia-Rússia, 1.200 quilômetros, tá? E os ataques, nós temos em vários pontos, sempre mudam um pouco, né? E eles receberam dois sistemas de defesa aérea, IRIS-T, da Alemanha. Dois. Dois sistemas. Será que você realmente pode fazer muita coisa com isso? Agora eles vão receber 30 Leopardo, 1 da Alemanha. Será que realmente isso vai fazer com que mude alguma coisa? Pensa um pouco, gente. Forte a base maior no coração. Mais notícias aqui no canal, num dos próximos vídeos. Até mais, gente.